Torcedor do Fluminense foi babar gringo, foi declarar torcida ao Penharol e tomou um tratamento racista Um torcedor do Fluminense foi na página do Penharol e comentou o seguinte Fluminense está com vocês, sejam bem-vindos E o uruguaio, torcedor do Penharol, respondeu o seguinte Graças, macaquito É revoltante uma coisa dessa Por isso que eu digo aqui, não torça para a time da Argentina, tampouco do Uruguai Eu sei que é o seu rival jogando, mas torça para o Flamengo perder, não para o Penharol ganhar É completamente diferente A gente cansa de ver nas redes sociais e nos estádios, insulto aos brasileiros E o brasileiro ainda continua mamando gringo Na América Latina, o Brasil só é unido a dois países, México e Colômbia Dois países que as pessoas gostam demais dos brasileiros, que não ficam insultando brasileiros Obviamente que o uruguaio não é igual ao argentino, mas também há muitos casos feitos esses E o Brasil já estãoenininhos Obrigado.